Boas Masters! Isto é uma fechadura de um Renault 5, basicamente o que aconteceu foi que a porta deixou de fechar e a razão pela qual a porta deixou de fechar e a vim a descobrir tem a ver com esta mola que aqui está que basicamente partiu-se, portanto já não faz força e o que acontece é que cada vez que a gente puxa portanto cada vez que a gente abre a porta, principalmente por dentro, que é esta a situação portanto cada vez que a gente puxa a porta por dentro, ela ficava aqui e já não voltava para trás portanto isto tem que voltar para trás, era o que esta mola aqui fazia portanto a solução daquela mola que já saltou, que funcionará uma vez que isto depois fica encostada à chapa do carro esta zona, portanto em princípio isto que aconteceu agora não vai acontecer lá no carro e é, isto é uma solução um bocado, é um hack basicamente portanto uma mola destas, portanto a mola é uma mola de compressão colocada entre este pino e aquele tentei inicialmente uma mola de expansão entre estas duas pontas mas depois aqui a parte para trancar deixava de funcionar portanto isto aqui é o que faz o trinco portanto se estiver marcado e o trinco estiver ativo se nós tentarmos puxar a porta por fora ela não abre se o trinco obviamente não estiver, quando nós puxamos ele vai soltar e isto só vai soltar efetivamente, portanto isto só vai prender efetivamente se esta peça, quando nós abrimos por dentro não, portanto voltar para trás se não acontecer isso, basicamente a porta fica sempre a abrir e não se consegue fechar a porta do carro portanto isto é uma solução é um hack, idealmente era substituir esta mola só que para substituir esta mola basicamente temos que desbastar os desbastar estes pinos porque ele é cravado de um lado e do outro e desmontar toda esta unidade para substituir esta mola aqui eventualmente hei de chegar lá mas para já para não ter o carro com a porta aberta esta é uma solução não é melhor a outra solução seria simplesmente deixarmos de ter a porta interior portanto deixarmos de poder abrir a porta por dentro portanto em vez de se ligar a maneta da porta não se ligava e ficava só assim espero que isto ajude alguém vá bons hacks não se deis mas vou é